Eu tive que pedir pra ele levar o café pra esquentar no microondas, ó. Só gosto assim saindo fumaça. Porque não tá bem quente. A gente acabou entrando lá fora, começou a fazer frio. Aguentei não. Olha que lindinho, gente. Com café. Olha que eu peguei. Esse aqui é pra filha da minha cabeleireira. Vou levar pra ela. Peguei uns alfajós. Eu adoro alfajó. Aí eu peguei pra levar pra casa, pra gente provar em casa. Amanhã, vai ser a sobremesa de amanhã. A gente tá fazendo hora. A minha acabou de avisar ela que eu já posso ir. A gente tomou o café da manhã. A Anka encontrou com aquele amigo. E ficaram conversando. Ele subiu. E é aqui. Justo aqui nessa esquina. Nessa rua. E nós estávamos na outra. Vocês estão vendo? Aqui é uma avenida bem movimentada. Tá vendo? Aí quando a gente entra por aqui. Ó. Aqui é a rua dela. A peluqueria dela tá aqui. A peluqueria é salão de beleza. A peluqueira é a cabeleireira. E daí pra baixo. É como se fosse o campo. Parece que a gente tá fora da cidade já. Né? Uma mistura já. E cheia de casinhas bonitinhas assim. E aqui tá o salão dela. E quando ela vir me pegar. Provavelmente ele vai com o carro até lá. E eu mostro pra vocês. Olha o salão da Tati. Como é bonitinho. Cortei. Cortei mais. Já tirei quase. Tirei quase todo. O que tinha pintado. Ficou só um pouquinho. Aqui assim ainda. Ó só. Atrás tá mais curtinho. É... Tati vai passar agora a prontinha. Pra dar um jeitinho. Aqui. Tá bem curtinho. Tchau. Já saí de lá. Do salão. Primeiro dia de corte de cabelo. É... Eu só gosto quando lavam umas duas ou três vezes. Pra ficar realmente como eu quero. Não sei se com vocês são assim. Que isso daqui vocês estão vendo aqui na frente. É um passo. Passo aqui. Parece um castelo. São essas casas antigas. São casas do século... Sei lá. Tem umas que é do século XVIII. Outras XIX. É... Isso daqui eles fazem casamento. É muito comum aqui fazer casamento. Vai até lá embaixo. E vai o quarteirão todinho. Vamos lá. Vamos ver. Olha só. Como que é. Que bonito, né? Ele não tira a mascarilha dele pra nada. Você tá no ar livre, amor. Pode tirar. O ar puro. Tira a máscara. Ele não quer tirar, não. Olha, aqui é o... O que é, meu amor? Ui. Aqui é o lugar, aquele... Ah, que eu falei antes de entrar ali no salão. Tati, tá vendo, ó? Um monte de casinhas por aqui. É como se tá no campo aqui. Entendeu? Bem tranquilinho. Eu acho muito legalzinho esse lugar aqui. Nós vamos ali no huerto. Aqui. Jardilán. Jardilán. Eu já vim aqui. Já fiz vídeo aqui até. Eu vou comprar aqui umas evas aromáticas. Quer dizer, vou comprar uma que é um alecrim. Que o meu acabou todas as sementes e não tá dando. Não consegui. Fez um pezinho desse tamanho e não desenvolve. Porque ele é um pouco difícil. Que lindinho, né? Oi, gente. Ui, 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 ui. Coisa linda, né, amor? Amor, mira. Quando tu quieras dar-me um regalo, assim, de... E que não sepa o que dar, pode comprar pra mim orquídeas. Sabe? Assim como se fosse um regalo de cumpleaños, não. É como se forem os regalos de... Regalo é presente, viu, gente? Como se fosse um presente dia de São Valentim, dia das mulheres. Sabe? Esses presentinhos, assim. Minha vida. Eu amo tanto. Tô dando só a dica, viu, gente? Só dando a indireta pra ele. Nossa, Maria, que coisa linda, né? Deus benza. Linda, né? Pra quem tem uma casa de campo, né? O que ele tá dizendo aqui. É verdade. Esse daqui é o Antúrio. A vida inteira eu vi isso lá em minha casa. Minha mãe tinha cada um lindo. Então é isso. Eu também vou levar a albaca. Que é manjericão. Porque os meus eu já comi todinho. Já plantei. Eu uso muito. Eu plantei, mas estão crescendo. Estão desse tamanhinho, assim. E como eu uso muito, eu levo um pezinho e replanto. A reserva aromática tá pra lá. Vamos pra lá depois. Vamos pegar um carrinho, amor. Um carrinho. Para a reserva aromática. Ele tá pensando que eu vou levar as ervas aromáticas todas. Não, é porque eu tô com a mão ocupada. Tô com a outra com o celular. Você vai querer segurar pra mim. Oh, cada coisa linda. Ele já pensou. Eite, ela vai querer levar as flores todas do mundo todo. Eu comprei uma dessa e não vi. Veio com fungos, gente. Veio com fungos. Essa daqui tá custando 2,95 euros. Eu quero pra botar ali naquela parte da galeria, na varandinha. Essa tá 19 euros. Ai, que linda. Olha só. Que coisa mais linda. 99 euros. Aqui também eu não posso nem encher muito de flor ali não. Porque por causa do cristal, o calor agora no verão faz efeito estufa e mata tudinho. Eu vou botar só umas quantas na parede. Olha que lindo esse cachepô. Tem o grande e o pequeno. Esse tá 15 euros. Eu amo mesmo. Amo, amo, amo. Tô dizendo que eu amo você. Eu sou tonta mesmo, gente. Sou, sou tonta. Eite, eu pensei que era de... Ai, quanta cesta bonita. Pra que é isso mesmo? Me diga aí. O que é que a gente faz com isso? Olha só. Oh, as suculentas. Ai, que lindo, né? Pra quem tem aquelas varandinhas que tem o negocinho pra botar assim. Eu não tenho como botar. Isto. Ai, gente. Dá uma raiva de gravar em certos lugares que tem fundo musical. Espero que não escutem essa música que tá aí no fundo, sabe? Outro dia, agora... Até tava falando pra Angela no caminho, quando vinha pra cá. 29, 24 euros. É... Que me chegou uma mensagem do YouTube dizendo que eu tô usando uma música que não tô se permitindo. Perere, pororó. Ai, eu tive que ir lá no vídeo. E editar. E trocar de música. Um trabalho danado. Olha outra mesinha linda. Se a nossa varandinha fosse grande, a gente botava numa mesa grande. A gente já faz milagre com aquela mesinha pequena. Nós dois. Olha, pra botar na casa de campo. Espantar párcaro. O que é isso aqui? Que lindo. Esse daqui também é ideal, né? Preenchei de plantinhas. Olha essa mesa. Tendo espaço, gente. 219. Tá linda, né? Bom, quer dizer... 219 só o banco, eu acho. A mesa... Sei lá. Vamos aqui agora nessa parte de fora. Ver o que é que eu vou levar. Vixe, aqui a música tá alta, viu? Minha galeria. Olha as albaca. Folha grande. Manjericão. Essa é da pequena. Aí eu levo e repoto lá e vou tirando as folhinhas. Enquanto as outras crescem, as minhas. Eu adoro isso. Adoro. Olha o cheiro disso. Vou levar esta. Olha as lavandas. Cheirinho. Olha essa outra espécie de lavanda. Que coisa linda. Preciosa, né? Essas aqui, que ficam aqui fora, já são as que podem tomar sol, né? Aí já são arvorezinhas, já são plantinhas assim que podem tomar sol. Olha essa aqui, que curiosa. Aqui são as rosas. As rosas. Olha isso. Essa amarela. Olha que linda. Impressionada com essa lavanda. Como é diferente. Olha que linda essa margarida com o miolinho morado. Que lindo. Como? A rosa da Índia. Rosa de? Rosa da Índia. Ah, a rosa da Índia. É que eu não gosto dessa cor. Não gosto de laranja, não. Ai, o veludinho. Isso a gente sempre teve lá em casa. No interior. É a celosia. Ah, e esse daqui também. Eu lembro que minha mãe tinha esse daqui. Dessa cor aqui, ó. A gente tinha. Sim, minha mãe ia adorar. Ela adora essas coisas. Eu quero uma pra botar em cima da mesinha. Olha que cor mais linda. Essa tá de R$4,95. Girassóis. Vocês gostam? Eu mais ou menos. Olha, se eu tivesse lugar pra fazer um orto, eu compraria algo assim. Pra eu não me abaixar, sabe? Aqui já são hortinhos pra gente fazer assim, ó. Plantar nossas coisinhas, sabe? Ou mandar fazer, o macineiro fazer. É, o que eu preciso de um desse? Vamos levar. Olha, tá na promoção R$1,99. Pra ver esse verdinho. Tá tirado o saco, sabe? Pra botar. Eu meto é a mão mesmo. Nunca uso as luvas. Vou levar um sustrato. Vou levar um desse aqui, que eu ainda tenho lá. Marido! Cadê tu? Vem aqui pegar pra mim, por favor. Amor, hein? Corra aqui pra mim, por favor. Please. Esse aqui é universal. Tanto pra flores... Hortaliças, tudo. Eu tenho um pouquinho em casa do outro. Olha aqui a celosia. Que é como eles chamam. Aquela gradezinha que eu coloquei na parede da minha casa. Tá de R$12,00. Pra fazer as hortinhas verticais. Pra quem não tem espaço. Tá vendo? Vou botar as plantinhas, né? Vou levar a rúcula. Vou levar duas já. Porque aqui tá de R$1,35. Tá mais barato do que lá no outro lugar que eu vi. Cebolinha. Vocês imaginam se eu tivesse uma casa, né? Oxe, eu ia plantar tudinho pra nosso consumo. Porque não é nem pela questão de gastar mais ou menos. É o prazer de plantar, de cultivar e ver crescendo. Oh, quero uma 10, uma barbacoa. Vis, quero não. R$349,00. Parece que um negócio de ir pro espaço, né? Pra fazer churrasco. Angel, assim, tem coragem de deitar aqui não. É deitar e cair. Encontraste uma com teu nome. Oh, Angel. Qualquer frase que diz. Caramba, tem essa música aí. Me han chamado de muitas maneiras na vida. Angel é o que me vai melhor. Que bonitinho. Queria uma dessa pra botar na sala. Mas eu queria mais rústica, não de bambu, pra botar as mantas. Vocês estão gostando desse vídeo? Estão, né? Já deram o like. Se não deram, dê aquele like, gente. Compartilha. Ativa o sininho das notificações pro YouTube entregar. Pra vocês, por favor. Porque ele não tá entregando. Bem parecida com a minha. Eu queria uma fonte daquelas de aguinha. Encontrei uma ali, mas tá muito grande pra botar na galeria, sabe? Pra ficar fazendo aquele barulhinho. Já deram o like. Já, né? Tá bom. Obrigada. Gente, eu vou fazer um curso de velas aromáticas. Ai, que eu tô ilusionadíssima. Nossa, que cheiro bom. Olha, ela já queima aqui. Vou fazer um curso de velas aromáticas. E aí depois, eu ensino pra vocês. Vocês querem? Me deixem aí nos comentários. Vocês querem aprender? Olha que linda. Gente, isso é de verdade. Nossa, que cheiro bom de lavanda. É desidratada. Que lindo. 9,95. Será que é pequena? Essas são artificiais. Pega aqui, amor, pra mim, por favor. Eu ia me sentar pra pegar. Vê, gente. Não posso sair ainda sozinha. Ai, é pequenininha. É muito pequenininha. Aqui são as velas de citronela pra espantar os mosquitos. O que tá fazendo ele ali? O que será que ele tá fazendo ele? Amor, mira pros mosquitos. Vamos. Eu já tive essa. Essa aqui no verão eu vou comprar. Eu tenho uma em casa ainda que já tá usada. E é isso, gente. A gente se vê com outro vídeo logo mais, tá? Não se esqueça de deixar o nosso like. Muito obrigada pela companhia de vocês. Quero esse baú. Quero tudo. Tudo, tudo, tudo. Tchau. Legenda Adriana Zanotto